Olá meninas, tudo bem? Eu vim aqui de novo pra fazer um videozinho falando da panela de pressão elétrica que chegou hoje em casa, que eu comprei no site do Walmart. Eu falei dela no vídeo anterior a esse, que é um vídeo de comprinhas da semana, só que eu mostrei ela por cima. Eu nem tinha sequer aberto por dentro da panela, né, pra ver se tinha alguma coisa ou não. Aí eu vi que foi umas coisinhas, aí eu quis, vou mostrar pra vocês, tá? Eu não sei muito bem como ela funciona, eu ainda vou ler o manual, vou ver como que é, sinceramente eu não sei como funciona. Aí depois eu vou fazer um vídeo fazendo alguma coisa, alguma carne, algum feijão, depois que eu já souber usar ela, porque eu não sei, o vídeo mesmo é só pra mostrar o que que veio e como que ela é, tá gente? Espero que vocês gostem, então, vamos lá. Ela veio nessa caixa aqui, ela é dessa marca Mundial, panela de pressão elétrica, prática e cook 4 litros premium, prática, rápida, segura, você pode preparar carnes, feijão e muito mais. Aí a caixa dela é assim, acompanha livros de receitas, desligamento automático programável, aço inox, qualidade de garantia, um ano de garantia. Aí, gente, a panela, eu abri, ela é assim, né? Essa parte eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Ela é assim, aí tem aqui as funções, tem aqui, não sei se... Tá muito claro aqui, gente. Mas é que fala peixe, arroz, frango, carne suína, arroz integral, legumes. É o que... Ah, eu não tô conseguindo focar, gente. Assim, enfim. Ela é assim. Aí tem esse coisinho aqui que solta, pra você poder limpar, né? Lavar. Opa. Aqui. Onde você vai cozinhar o seu feijão, sua carne, seu arroz. Vem as medidas aqui. Tá ao contrário, não sei. Depois eu vou ler detalhadamente. Assim. Ó. Aqui é por dentro dela. Tem isso aqui, ó. Não sei. Ela é assim. Vai encaixar aqui de novo. A lateral dela, gente, é assim. Aqui tem algumas informações. Destrava, não ligue. Travada, ligue. Aqui, algumas informações dessa trava. Aqui. Aí, a tampa dela é assim. Aqui, ó. Tem algumas instruções também, sobre a tampa. Que eu não vou falar do que eu não sei, né, gente? Eu vou usar primeiro e ver como funciona. E depois eu falo direitinho num vídeo, fazendo alguma coisa nela. Aqui o pino. Não sei se esse pino fica levantado ou não. Aqui. Aí, junto dela, veio o manual de instruções. Que é esse aqui. Que eu vou ler ele depois, com calma. Vem o livrinho de receita, que eu gostei. Pelo menos dá pra se basear aqui, que eu posso fazer com a panela. Livro de receitas pra chicook. Aí, vem aqui as receitinhas, ó. Macarrão, bobos de camarão, arroz integral, arroz normal. Baked potatos. Abobrinha rechada. Depois eu vou ver, tá, gente? Com calma. Rede de pós-autorizados de assistência técnica. E veio também, ó. Isso aqui dentro dela, que eu nem tinha visto antes, quando eu fiz o vídeo anterior. Veio essa... Ai, gente, é espátula o nome disso? Esqueci agora. Isso aqui. Veio um copinho. Tem umas medidas nele aqui, ó. Vai até 160 ml. Acho que é pra colocar água, né? No feijão. Vê esse daqui. Que é a tomadinha. Pra pôr. Aqui. E, gente, é isso. Foi só mais... Mostrando, né? Pra quem, às vezes, tem interesse em comprar uma panela. E eu não sei dizer se é boa, se é ruim. Que eu, que nem eu disse, ainda vou usar. Mas, gente, por enquanto é isso, tá? Vim só mostrar pra vocês o que que veio dentro dela. Como ela é. Antes de usar. Aí, depois eu mostro pra vocês... E falo pra vocês o que que eu achei, tá? Espero que vocês tenham gostado. Videozinho bem rapidinho. E, gente, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.